Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, tem luz aqui mais uma vez e dessa vez vamos voltar pra fazer uma gameplay de Battle Royale Countries aqui no Joguesser. Vocês que devem estar acompanhando a série do Prata ao Global, este episódio aqui não é dessa série, ele é jogando a minha conta principal e enfrentando os outros oponentes do nível um pouquinho mais elevado do que na outra série, porque a gente tá upando outra conta. E bora lá jogar pra ver se a gente consegue fazer uma pontuação legal e se divertir. Então bora lá! Então beleza, vamos continuar mais ou menos de onde a gente parou na última vez. Eu não tô jogando muito com o Betis Tive, eu preciso começar a jogar mais, mas eu falo isso há tempos e não faço isso, né? Então vambora. A gente continua ainda sem Season, essa é entre temporadas, deve começar logo a temporada de primavera, vamos só jogar aqui o Countries normalzinho. E torcer pra ter oponente, né? Porque muitas vezes esse é o maior desafio, encontrar oponentes. Eita, tá bem vazia essa sala. Putz, mano. Ah, eu vou perder muito ponto. Tô sentindo isso. Se eu não ganho, eu perco ponto, basicamente. Ah, putz, eu não tô aquecido ainda. Isso aqui parece ser Áustria. Não, Dinamarca, talvez? Não, peraí. É Holanda, Holanda. Bélgica? Bélgica, beleza, ok. Região dos Flandres, né? É, eu fiquei na dúvida, mas a gente viu a borda vermelha aqui das placas, que é comum nesses países, igual na Espanha, por exemplo. Na verdade, se você puder pensar, isso aqui é o francês, isso aqui é o holandês, né? A gente vai ter pensado Bélgica primeiro. Tá dividido nas duas línguas. Ainda mais 1917, isso aqui é um memorial da Segunda Guerra... Eita, da Primeira Guerra Mundial, inclusive. Legal. Tá, pra onde a gente vai agora? Isso aqui tem cara de Bulgária muito pesada, mano. Mas vamos, vamos andar. Peraí, peraí, vamos ver o nome da rua. Tá escrito ali. É, Ulitsa? Ulitsa. Tá, por enquanto... Acho que... Hungria, talvez? Não, Hungria não. Sérvia? Lováquia? Lováquia, tá. Sérvia não era porque o carro tinha antena, eu fiz questão de olhar isso. E por último, isso aqui é Nova Zelândia. Eu ia falar que era uma... Entre a Nova Zelândia e a Austrália, mas eu bati o olho e eu já vi ali um NZ, então não tinha nem como ser outra coisa. E GG. Ok. Beleza, tranquilo. Como era só quatro pessoas, eu tinha que ganhar. Porque se eu não ganhasse, eu iria perder tipo 50 pontos, tá ligado? Ainda bem que ganhei. Ufa. Alívio. Sensação de alívio. Deixa eu dar um minutinho aqui até achar a próxima, vai. 20 minutos depois. Tá, vamos ver se agora a gente encontra mais adversários. Não. Beleza, agora a sala tá um pouco mais cheia e tem um adversário de nível alto. Sinal de que eu posso perder. Boa. Boa, bom sinal. Ok, a gente parece que tá num leste europeu. Romênia, Hungria são países que passam aqui na minha mente neste momento. E acho que não deve fugir muito desses países não. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa escrita que me salva. Cara, eu tô... Eu acho que eu tô mais em... Eu não sei. Útica. Útica é Hungria. Beleza. Não sei se vocês lembram o último episódio ali que eu sofri com os postes. Tenho dificuldade de diferenciar o poste romeno do húngaro. Muitas vezes, né? Nossa, você percebe que foram substituídos os postes, né? Nessa cobertura antiga tá um poste velho, todo enferrujado. E aí nessa cobertura mais nova já tá o poste novo, cimentado. Legal, né? Tá bom, isso aqui... Isso é Ucrânia. Era ou o Rússia ou a Ucrânia, mas olhando aqui... A gente tem o mapa da Ucrânia, né? Então, né? Não precisa nem usar uma dica mais avançada. Isso aqui vai ser só Reino Unido mesmo. Eu fiquei pensando se era Reino Unido ou Irlanda, Reino Unido ou Irlanda. E aí eu olhei uma placa amarela ali e vi que era Reino Unido. Se bobearam até a Ilha de Jersey, não sei. Não passou rápido. Isso aqui vai ser Guate. Guatemala é o carro, né? Aí não tem nem muito o que dizer. Mas é muito legal que na Guatemala a maior parte dos postes tem a base pintada de vermelho, tá? Então se um dia adicionarem Gen 4 aí na Guatemala, a gente tem boas dicas sem ser o meta, né? Mano, isso vai ser Indonésia? Não. É? É, é Malásia, Malásia. Indonésia, mano. Muitos lugares da Malásia você vai ver alguns textos escritos em chinês também, por alguma razão. Mas eu tinha um poste ali com um negócio preto. Isso aqui só é Polônia mesmo. Peraí, é isso? Não, peraí. É, é isso aí. Polônia, 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 Polônia. Tem um L cortado e tudo mais, né? Tá, só estou eu e o outro maluco que joga bem. Isso aqui é... Mano, eu vou de Finlândia. Mas eu não estou com muita firmeza, não. Acho que é, acho que é. Era, tá bom. Dinamarca. Aqui o quadriculado aqui. Não. Não é? É Suécia. Suécia, 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 Suécia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai. Isso, mano. Ufa. Quase, quase fui beitado, hein, mano. Tá emocionante. De novo, Suécia. Vai ter ali as bordas, as faixas da via e o Wegen, né, que é rua em sueco. Tá, o jogo tá bacana. Ah, bom, o cara é o sueco, né? Ida, o sueco. Ele não vai errar a Suécia, mano. Nem o Quênia, né? Tem nem como. Reino Unido ou Irlanda? Reino Unido. Placa amarela. Ele viu a placa ali. Show. Mano, o jogo tá quente. O jogo tá bem quente. Mano, isso aqui vai ser... Inglândia? Tá escrito Thie. Thie, nome da rua é Thie. Vamos, 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 vamos. Ah, o cara é sueco, ele vai acertar. Vamos lá. Mano, esse negócio do cara é sueco, ele vai acertar. Aí... Costa Doce, isso aqui é Brasil. Bem sul, provavelmente. É... De novo? Não. É Colômbia. Ah, eu não mandei Colômbia. Não deu tempo. Não deu tempo, boa. Eu bati o olho no carro, eu vi que ali tinha anteninha. A mini antena. Aí eu falei, mano, ou Equador ou Colômbia, já que tava escrito em espanhol. Podia até ser México, mas o poste... Daí vocês viram que teve um momento que eu olhei pro poste. O poste não era o octagonal. Aí eu fui atrás dessa placa pra ver atrás dela se era uma cruz colombiana. No que eu vi que era cruz colombiana, ele foi abrir o mapa pra mandar. Ele mandou antes e se sagrou vencedor. Mas foi uma partida quente. Partida bem quente. Foi gostosa de jogar. Não é toda partida de Battle Royale que é assim, tá? Vamos jogar de novo. Boa, uma sala cheia. Nossa, que legal. Beleza, Chile? Parece Chile, né? O poste, leno, verde ali. É América, mas tem a linha central branca. Taxizinho ali, amarelo com placa amarela. Bem Chile. Fora o clima, né? A primeira coisa. Hoje em dia, quando eu bato o olho num lugar, o clima e a vibe já me... Automaticamente jogam algumas opções na minha mente. Aí eu fico utilizando dicas, assim, ao redor pra fazer, tipo, a prova real. Lembra na época da escola que você fazia a provinha real pra ver se a conta que você fez tava certa? Então, mais ou menos isso. Olha o poste, olha o carro. Olhando essas coisas aí pra ver se eu tô certo ou errado. Hum? Pera. O quê? Isso é a África do Sul, então, né? Tá. Pintou uma pequena dúvida na minha mente por um segundo. Mas é... é... Gen 4, né? Carro azul e tal. Então, dos outros países da África, meio que... Só podia ser a África do Sul, né? Outra opção. Ah, isso tem cara de Polônia, hein? Vamos chegar numa esquina, alguma coisa assim? Ah, não é Polônia não isso aqui, né? Ou é? O que é? É. Polônia. Era Polônia. Essas placas aqui... Essa corzinha, né? Pulitzer. Mekzislava. Mas o poste é furado e tudo mais. Oka? Isso tem cara de ser Rússia? Ucrânia. Esse carro aqui é ucraniano. É, é Ucrânia, sim. Eita, mas ali tá escrito Rússia. Não, mas era Kiev. Ah, cuidado com os DDDs, né, mano? Cuidado com os DDDs. E, pô, 067 não é DDD do Kiev. Nossa, eu lembro que eu fiz o DDD da Ucrânia, mas já esqueci. Isso aí não é uma dica... Péssima dica, né? Pera aí, por que eu tô confuso? É Dinamarca. Tá. É que eu só vi carro com placa amarela, mas é porque é tudo carro comercial, né? Todos os que estavam aqui ao redor eram comercial. A gente tem também o guardrail tipo B. É Austrália, não? Perfeito, ok. Só achei estranho que o clima... O clima era australiano, mas... Ah, aqui, o bollard aqui é a mostra, beleza. Aqui tava meio apagado o bollard ali da outra... Pela outra... Visto pelo outro lado, né? É que eu acho que essa estrada é meio que mão única. Acho que é isso. É, essa estrada é mão única. Deve tá do outro lado ali do canteiro central. Beleza, então a gente vai ter um X1. E esse carro aqui do Google é diferente e eu não sei de onde é e eu vou perder. Não, esse aqui é Japão, né? Eu vou perder porque é Japão, mas... Rapaz, eu não lembro desse carro, não. É Japão mesmo? É Japão, né? Mas, gente... Não conhecia aquele carro, não. Estados Unidos ou Canadá? Ah, tá escrito em francês. É Canadá-Québec. Avenue de Montreal. Perfeito. Argentina-Uruguai. Vamos, Argentina. Se não for, eu já mando do Uruguai. É um dos dois. Vai ter que ser. Era Argentina. Beleza, GG. Com quantidade pequena de pontuação foi ganha. Mas foi ganha. No final das contas, é isso que importa. Será que dá tempo de jogar mais uma partida? Ou foi, já foi bem longa aquela outra partida? Vai, acho que dá pra jogar mais uma. Não dá, não tem ninguém. Tá bom, deixa quieto, então. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu acho que eu vou ter que pesquisar qual é o melhor horário pra jogar Battle Royale Countries, porque vira e mexe eu tô jogando e não acha ninguém. Se bem que teve uma partida ali que achou bastante gente. Será que é sorte? Não sei. Realmente não sei, mas tem um número bem diminuto de pessoas jogando. Eu jogo geralmente de noite, né? Então, sei lá, talvez não seja o melhor fuso horário pra Europa. Não sei. Pesquisar nos fóruns, né? Ou se vocês tiverem alguma dica de horário, também manda aí nos comentários. Então é isso, pessoal. Foram só duas vitórias e um segundo lugar ali divertido. Quanto ao oponente, bem forte também. Mas acho que os dois objetivos que foram propostos no começo do vídeo foram alcançados, né? Que era me divertir e subir uns pontinhos. As duas coisas foram concretizadas. Beleza? Então aquele abraço, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!